E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que obriga as concessionárias de energia elétrica a atualizar o cadastro e inscrever automaticamente os beneficiários da tarifa social. Essa tarifa é destinada a famílias inscritas no cadastro único do governo federal com renda de até meio salário mínimo por pessoa e a quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada. A lei publicada hoje entra em vigor em quatro meses.